Ana Rosa vende lanchas na porta do terminal de integração da Praia Grande. Vê diariamente a dificuldade de quem frequenta o local. Falta infraestrutura. Tem uma plataforma que está há mais de 4 meses interditada, 5 meses, 6 meses interditada, aí fica passando o ônibus de duas plataformas, só nenhuma. Joaquim também é usuário do transporte coletivo e reclama do estado dos terminais. Está meio precário mesmo, está precisando mesmo de uma reforma, poder ajudar aí que a população está precisando. E que a gente espera que o governo seja, os competentes, possam vir fazer essa obra para a gente. Para o vigilante também falta segurança. Tem que ter um policiamento aí, o estesivo, para que possa, que geralmente, às vezes, os ladrões entram nos terminais para poder roubar as pessoas lá na frente, justamente que é nos coletivos. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte recebeu as reclamações dos usuários do transporte coletivo e, durante o vistoria, constatou uma série de irregularidades. Entre elas, rompimento nas calhas de drenagem, falta de capina e danos na pavimentação asfáltica do terminal do Distrito Industrial. Além disso, banheiros para pessoas com deficiência estão sem barras de apoio, ausência de piso tátil, mangueira de hidrantes, entre outras irregularidades no terminal da Praia Grande. Os consórcios responsáveis pela administração dos terminais alegam que a responsabilidade é da Prefeitura, porque já receberam os terminais deteriorados. Mais uma decisão judicial determina prazo de 120 dias para que os consórcios Taguaturra Trans, Consórcio Central, Viação Primor e Via SL, executem reformas e readequações nos terminais de integração do Distrito Industrial, Coab-Quatraque, Coama-Vinhais e Praia Grande, em São Luís. O laudo que foi apresentado pela SMTT, juntado aos autos, ele indica uma série de irregularidades que seriam de falta de manutenção. Alguns nas estruturas, nos telhados, nas estruturas de ferro, no piso. A decisão foi expedida pela vara de interesses difusos e coletivos em caráter de urgência por causa dos riscos à segurança dos usuários. O juiz Douglas de Melo Martins ainda convocou os consórcios e a Prefeitura de São Luís para uma audiência de conciliação marcada para o dia 14 de outubro. É possível que nós encontremos até alguma solução intermediária para resolver esse problema. Não seria absurdo, por exemplo, se nós chegássemos no dia da audiência e chegássemos a um acordo em que o município assuma o compromisso, por exemplo, de regularizar o asfalto, o piso, para acabar com aqueles problemas de ondulação e os consórcios, os empresários assumissem o compromisso de resolver os problemas estruturais. Eu vou tentar e farei o máximo esforço para encontrar uma solução consensual para esse problema.